Hoje iremos ver, as 10 curiosidades sobre o labrador, que são quase desconhecidas, sendo que, esta adorável raça de cães é considerada uma das mais populares nos Estados Unidos e na Europa, e eles foram colocados em tarefas como cães de trabalho ao longo do tempo. 10. Os labradores têm duas camadas de pelagem, uma pelagem curta e espessa e uma subpelo relativamente resistente à água. Este casaco de duas camadas protege-os do tempo frio e úmido. 9. Labradores também são usados pela polícia com bastante frequência. Eles são bastante inteligentes e possuem um olfato apurado, o que os torna escolhas fáceis para detectar contrabando ilegal, como drogas ou bombas. Eles também são usados durante as investigações, como procurar pessoas desaparecidas e recuperar cadáveres. 8. Labrador é popular entre pessoas de todas as idades. Não importa se é uma criança brincalhona ou uma avó. Portanto, é adequado como parceiro para todas as pessoas, pertence às raças mais inteligentes, o labrador é um cão adequado para qualquer treino e desporto, eles adoram a água, por isso terão prazer em acompanhá-lo ao nadar ou pescar. Se você também possui outros animais de estimação, como gatos ou cachorros, o labrador se dará bem com ele sem problemas. Ele é tolerante com tudo que está vivo. 7. Quem tem esse cachorro vive até 15% mais do que quem não tem. O cão capta o som de entrada de 4 vezes mais do que um humano. O primeiro sentido que os cães percebem após o nascimento é o toque. O cão está no nível mental de uma criança de 2 anos, então ele pode aprender de 150 até 200 palavras. 6. Acredita-se que os cães labradores tenham se originado na Terra Nova, onde eram usados com frequência por caçadores. Descobriu-se que eles eram particularmente hábeis em recuperar pássaros de caça. 5. Filhotes de labrador são geralmente confiantes, enérgicos e curiosos. Os labradores geralmente se comportam bem com outros animais e geralmente se dão bem com crianças também. 4. Labradores podem ganhar peso se não forem exercitados o suficiente para queimar as calorias que consomem. Os labradores certamente apreciam sua comida e a de outros animais de estimação, se tiverem a chance. 3. Labradores formam fortes ligações com seus donos e suas famílias. Embora não sejam agressivos, eles protegerão seus donos e certamente estarão alertas quando possíveis invasores chegarem. 2. Labradores adoram elogios e estão ansiosos para se envolver com humanos. Eles são considerados cães inteligentes porque geralmente são rápidos em aprender novos comandos. 1. Após a Primeira Guerra Mundial, os labradores foram treinados para se tornarem cães-guia e hoje muitas pessoas com deficiência visual confiam neles para ajudá-los nas atividades diárias. Eles também são usados pela polícia como cães de busca, porque têm um excelente olfato. Eles podem caçar contrabando, armas e até pessoas. 2. 4. 5. 6. 10. 12. Obrigado.